1ª leitura Encontrei o amor de minha vida Leitura do livro do Cântico dos Cânticos Eis o que diz a noiva. Em meu leito durante a noite, busquei o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Vistes porventura o amor de minha vida, e logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Palavra do Senhor Salmo responsorial A minha alma tem sede de vós, Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Para mim, foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós com poder. Vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Evangelho Mulher, por que choras? A quem procuras? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, Se fosses tu que o levaste, Diz-me onde o colocaste, E eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou, Em hebraico, Rabune, Que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, Ainda não subi para junto do Pai, Mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e o vosso Pai, Meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, E te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.